A primeira pessoa a batalhar, is the pick? Escolhe? Yes? Ok. A primeira pessoa a batalhar, é que é o máximo o máximo, é que é o máximo. A primeira pessoa, é o máximo, é que é o máximo. Over the way... 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 Yeah! Aaaaah! Wow! Oooooooooh! Eaaaaah! Ok! Ame se nua... Oun! Vamos para frente... Oun! Ow!... Oun— Tainé! OU... OU! OUOn the back... Amém? Amém?